Amores, rapaz e senhores, hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje como eu tinha falado para vocês, eu vim aqui tirar todos os adesivos das panelas, dar uma lavada, vou secar, depois que secar eu vou fazer a cura, mostrando para vocês como que eu faço e fazer o teste do ovo, então me acompanha aqui até o final, é muito importante, deixa teu like para fortalecer o canal, se é novo já se inscreve, ativa o sininho para não perder o vídeo, E é isso amor, desde já, muito obrigada a todos vocês pelo carinho, certo? Então gente, vamos lá, eu vou tirar todos os adesivos, as panelas estão aqui uma dentro da outra por conta do espaço, mas não é bacana deixar assim, porque pode uma ir arranhando a outra, enfim, depois eu mostro como eu faço para vocês. Então amor, eu tirei todos os adesivos como vocês viram, os adesivos eles saem super fácil, tá, porque tem uns que vem grudado nessas panelas de alumínio, que a gente tem que molhar, deixar um pouco de molho, passar um detergente, é uma agonia para tirar, Mas esses dessas panelas saíram super fácil, só é ir tirando mesmo, precisa passar nada, e saiu super fácil. Agora eu vou estar fazendo, né, a higienização, lavar as panelas, tá certo? E mostro, e vocês vão vendo aí comigo, tá certo gente, o vídeo. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau. Amores, aqui tá as panelas, olha só, coloquei esse paninho aqui para estar escorrendo, né, por falta de espaço ali na pia, mas foram todas lavadas com o lado mais macio da bucha, independente da cor da bucha que você tiver, sempre com o lado mais macio, tá? Então tá escorrendo aqui, agora eu vou secar, as tampas também estão aqui na mesa, e vou fazer a cura do antiaderente para vocês verem, tá? Então, é isso, vamos lá. Amores, foi feita a cura, tá certo? Tá aqui com o restinho do óleo nos fundos, que fica como se fosse uma aguinha, tá certo? Mas eu vou agora lavar, tirar esse óleo, tá certo? Para secar novamente e guardar, né? Só que a frigideira menor eu vou fazer o teste do ovo aqui com vocês, mas vai acompanhando aqui, tá certo? Dá um pouquinho de trabalho no início, mas se você quer que suas peças durem mais tempo, é necessário fazer esse procedimento, tá gente? Então agora a gente lava, tem gente que só seca e guarda, eu prefiro lavar, tá certo? Então vai aí, se você já fez a cura, a escolha aí de lavar ou não lavar, aí já é sua, tá certo? Eu prefiro tá lavando, porque o óleo fica guardado ali, vai ficando com cheirinho, e eu não gosto. Mas se você quiser, pode só passar um papel toalha, enfim, e já guardar a sua panela, tá certo? Mas eu agora eu vou lavar, vou fazer o teste do ovo com vocês, me acompanha aí. Amores, as panelas estão aqui no fogão, como meu fogão é de quatro poucas, então eu vou colocar quatro, depois eu coloco as outras três, tá certo? Não ligue pro fogão da pessoa que está sujo, eu estava cuidando agora no almoço e até derramou ali um pouco do molho, do frango. Mas enfim, vamos focar nas panelas, estão secas aqui, tá certo? Não liguei as bocas ainda, eu vou colocar, gente, um pouco de óleo, você coloca aí a gosto mesmo, tá? A gente não precisa ter uma medida exata. Então você coloca assim, ó, um pouco, em cada panela, pouco mesmo, tá? Pronto. Aí com um pincel, você pega um pincel ou um papel toalha, o que você tiver. Você vai espalhar por todas as panelas, nas laterais, em todas as panelas mesmo, tá? Eu vou fazer aqui o procedimento e vou mostrando pra vocês. E liga o fogo, tá? Por três minutinhos. Três minutinhos é o suficiente pra fazer a cura do antiaderente. Então eu vou colocar o celular aqui no tripé e venho mostrar pra vocês como que eu faço. Não tem mistério nenhum, é só colocar mesmo, untar bem em todos os cantinhos e deixar três minutinhos esse óleo queimar, tá certo? Queimar no modo de dizer, ele não vai ficar escuro, tá, gente? É só pra ter essa cura do antiaderente. Então vamos lá. Tchau. 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 Amores, foi feita a cura, tá certo? Tá aqui com o restinho do óleo nos fundos, que fica como se fosse uma aguinha, tá certo? Mas eu vou agora lavar, tirar esse óleo, tá certo? Pra secar novamente e guardar, né? Só que a frigideira menor, eu vou fazer o teste do ovo aqui com vocês. Mas vai acompanhando aqui, tá certo? Dá um pouquinho de trabalho no início, mas se você quer que suas peças durem mais tempo, é necessário fazer esse procedimento, tá gente? Então agora a gente lava. Tem gente que só seca e guarda. Eu prefiro lavar, tá certo? Então vai aí, se você já fez a cura, a escolha aí de lavar ou não lavar, aí já é sua, tá certo? Eu prefiro tá lavando, porque o óleo fica guardado ali, vai ficando com cheirinho e eu não gosto. Mas se você quiser, pode só passar um papel toalha, enfim, e já guardar a sua panela, tá certo? Mas eu agora eu vou lavar, vou fazer o teste do ovo com vocês, me acompanha aí. Então, amores, panelas novamente lavadas. Já sequei todas as panelas, não quis gravar novamente, porque você já virou lavando, enfim. Pra só alongar o vídeo não faz sentido. Então, já lavei elas novamente, né, depois de ter feito a cura. As tampas já estão ali lavadas e secas também. Agora o que eu vou fazer é pegar a frigideira menor, tá certo? Pra tá fazendo o teste do ovo. Então eu vou só mostrar pra vocês que não tem gordura nenhuma. Ela tá completamente lavada e seca, tá gente? Pra depois não dizer, não, mas tem o óleo que você fez a cura. Gente, aquele óleo, ele é queimado. Então não é interessante, não é saudável colocar um ovo aqui, tá certo? Até porque eu não vou fritar um ovo pra jogar fora. A gente vai consumir. Então, tá aqui, ó, é totalmente seco. Ó, ponta do meu dedo. Não tem gordura nenhuma, tá gente? Olha só. Ó, não tem gordura nenhuma. Então, eu vou tá fazendo esse teste do ovo agora junto com vocês, tá certo? Então, bora lá. Eu não vou nem pausar nem nada essa parte, porque eu quero que vocês vejam, tá certo? Em tempo real. Gente, não olhe essa gordura, como eu falei, que derramou aqui no fogão. Pelo amor de Deus, tá certo? Eu tenho que fazer essa cura antes até mesmo de limpar o fogão. Até porque eu preciso usar, né, as panelas, né, gente? Não é nem que precisa. Eu tenho que usar. Então, vamos lá, gente. Rapidinho. Vou só pegar o ovo aqui, tá certo? Eu vou ter que colocar vocês aqui no tripé, mas é rápido. Então, gente, agora eu vou colocar a frigideira aqui no fogo, tá certo? Pra vocês verem que não tem gordura nenhuma. Eu vou aproximar bem aqui pra vocês. Olha só. Não tem gordura, tá certo? Eu vou colocar ele aqui agora, a frigideira. Vou ligar o fogo. Tá? E vocês vão ver. Não tem gordura nenhuma. Vou fazer o teste aqui junto com vocês. Não sei se vai grudar, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa aquecer um pouco, né? Pra poder tá quebrando esse ovo. Não vou pausar pra não ter corte, tá certo? Pra vocês verem em tempo real. É importante. Porque tem muita gente que fica na dúvida de que panela comprar, se vai servir. Enfim, gente. Eu tô amando, né? Desde o início, as minhas panelas. Eu já tinha visto algumas em lojas físicas. E também, pelo preço, também tá bem acessível. E a gente conhecer a marca, né? Que é importante a gente conhecer ali. Porque quando a gente já sabe ali, né? De uma história que tem, né? Da qualidade que tem, a gente compra com mais confiança. Então, já deu tempo a aquecer aqui, gente. Vamos lá. Vamos ver o que é que vai acontecer. Deixa eu botar pra mim. Vamos ver o que é que vai acontecer com esse ovo. Será que ele vai virar? Sem quebrar. Isso é que a gente vai ver. Então, como vocês podem ver aqui, ó, gente. Ele já vai desgrudando. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Foi muito. Deixa eu dar um zoom. Pra vocês verem melhor. Ó, gente. Então, vamos lá. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas tá soltando, tá, gente? É porque aqui ainda tá a clara crua, né? Mas tá soltando, gente. Olha só. Ó. Ó. Ó, gente. Que bacana, gente. Ai, que emoção. Ó, gente. Olha só. Ó. Não grudou nada. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Olha só. Nada grudado. Só que o meio tá cru, né, gente? Olha só. Ó. Mas vou até afastar o ovo aqui pra vocês verem. Ó. Que nada tá grudado. Olha só. Nada. Vamos levar ele pra lá e pra cá. E nada tá grudado. Agora eu vou tentar virar pra ver o que que acontece, tá, gente? É porque a gema tá mole. Mas olha só, gente. Grudou nada. Estourou agora, né? Mas não, não, não gruda, gente. Não grudou. Então, assim, se você cuidar do seu antiaderente, fizer essa cura e for cuidando das espátulas de silicone, tá, gente? Eu creio que você não vai se arrepender, não, tá, gente? Olha só. Amei, gente. Amei o resultado, tá? A gema como estourou, olha só, tá estourada. Fica difícil, né? Mas, olha só. Deixa eu botar pra cá esse ovo. Eu gosto de mostrar a realidade. Olha, gente. Não tem nada grudado, gente. Olha. Nada grudado, tá? Então, é bem bacana. Amei. E você agora vira o ovo pro lado que quer, ó. A gema tá um pouco mole ainda. Mas, olha só, gente. Não gruda, tá? Então, aprovado. Aqui é porque eu tô virando o ovo pra lá e pra cá. Então, pelo amor de Deus, né? Tá o molhadinho da gema. Mas você vai fazendo assim, ó. E tudo vai se soltando. Eu amei estar aprovado, tá? Então, é isso. Se você tiver paciência, não tiver fazendo vídeo, você deixa a gema ficar no ponto certo que você quer. E não precisa colocar uma gota de gordura, tá, gente? Então, tá aprovado aqui pra mim, tá? Então, é isso. Então, é isso.